O Rio São Francisco atravessa toda a alma de Minas. E foi aqui nestas águas, por onde corre nossa história, que Nárcio Rodrigues escolheu para iniciar sua caminhada rumo ao quinto mandato. Nesse 31 de julho nós estamos começando por aqui, nesse lugar tão emblemático para Minas Gerais e para o Brasil, que é o Rio São Francisco, em Pirapora, a nossa caminhada rumo à quinta eleição que nós vamos disputar. E nós tínhamos que começar por um local que pudesse mostrar o tanto que Minas é especial. Mais do que uma trajetória de sucesso na política, Nárcio Rodrigues construiu uma marca, um jeito de homem público que hoje é referência no Brasil. Do Nárcio jornalista ao Nárcio ambientalista, passando pelo homem público, muita estrada foi caminhada. Essa história começa lá atrás, em Frutal, com um jovem jornalista cheio de sonhos e uma imensa disposição para trabalhar. Ao lado de amigos também idealistas, o sonho começou a ser construído. Vieram o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandato. Sempre um estrategista incansável, Nárcio conseguiu mudar a história de sua região. Em todos esses anos, construiu um jeito de trabalhar completamente novo e inusitado para um político. O Triângulo Mineiro, antes esquecido pelo governo de Minas, ganhou estradas, empresas, usinas, fábricas, projetos sociais e ambientais, inclusive internacionais. Pelas mãos de Nárcio, o Triângulo passou a ser também mineiro. Bem articulado, Nárcio fez parcerias políticas importantes. Com o governador Aécio Neves, iniciou o que ambos chamam de uma grande amizade. Eu quero começar essa nossa conversa hoje dizendo que a vida pública é diferente, porque ela nos permite viver situações que muitas outras atividades certamente não permitiriam. E uma delas é você conhecer pessoas de outras regiões, de outras atividades profissionais e, de alguma forma, encontrar com elas uma identidade que se transforma numa amizade fraterna por toda a vida. Foi isso que aconteceu comigo e com o Nárcio. Vejo, Nárcio, virtudes que os colocam hoje, na minha avaliação, como um dos mais completos homens públicos do seu tempo. Nárcio tem a visão de país. É um defensor intransigente dos interesses de Minas Gerais e das grandes questões nacionais, tendo hoje uma liderança no Congresso Nacional que pouquíssimos parlamentares, mesmo de outros estados, têm. Não é à toa que ele é hoje o presidente do meu partido, um dos principais líderes de Minas no Congresso Nacional. Nárcio foi vice-presidente da Câmara dos Deputados e coordenador da bancada mineira no Congresso. Pela terceira vez, é presidente do PSDB de Minas, seu primeiro e único partido. Como presidente do PSDB, é também presidente da coligação de partidos que patrocina a candidatura de Aécio e Itamar para senador, Anastasia governador e Serra presidente nas eleições deste ano. O deputado Nárcio é um dos principais parlamentares, não só de Minas, mas do Brasil. Uma liderança nacional muito importante. Tem feito um trabalho a favor de Minas, que não tem preço. Se dedica muito, é um trabalhador e um congressista extremamente criativo e ousado e vem realizando junto ao Congresso Nacional um trabalho muito positivo pelos mineiros. Eu só posso me orgulhar de ser seu companheiro de partido, de ter ao nosso lado com as suas ideias e seus projetos e tenho certeza que será reeleito com uma grande votação, porque será muito bom para Minas Gerais e para o Brasil. Mesmo sendo um deputado de oposição, Nárcio conseguiu milhões de reais em verbas junto ao governo federal. Todo esse dinheiro virou benefício para Minas Gerais. Alguns projetos importantíssimos levam sua assinatura, como a rede CVT, as estradas ecoturísticas, a proposta de estadualização da UENG, o redesenho da malha viária do Triângulo e o Hidroex, um projeto ambiental que merece um capítulo à parte. Desde cedo, um profundo contato com a natureza despertou Nárcio para o compromisso com a terra. A defesa do cerrado e de suas águas, que aprendeu a conhecer tão bem em sua infância as margens do Rio Grande, despertou nele o sentido da preservação. Sempre determinado e com um bom projeto na mão, Nárcio passou anos buscando parcerias para um projeto inusitado que ele chamou de Instituto Hidroex, uma escola para as águas no meio do cerrado brasileiro, voltada também para o público internacional e apta a receber alunos da América Latina e da África. Hoje, o Triângulo, Minas Gerais e o Brasil possuem um projeto com a chancela da Unesco de repercussão internacional e respeitado pelas maiores autoridades em meio ambiente do mundo. Mas o Hidroex não chegou sozinho. Outros projetos se juntaram a ele, como o Verde Minas, um projeto estruturador do governo de Minas, também articulado por Nárcio, voltado para o meio ambiente. E a Cidade das Águas, um dos maiores conglomerados educativos públicos do Brasil. A Cidade das Águas está sendo construída em Minas, na cidade de Frutal, com recursos costurados pelo deputado Nárcio Rodrigues. Todo o projeto já possui verba destinada, 100 milhões de reais, vindos dos governos federal e estadual. Junto com o Hidroex, chegou o curso de Ecotecnia, uma parceria entre a Universidade do Triângulo Mineiro e a Fundação Custô. Estas são apenas algumas das realizações de Nárcio Rodrigues, o político que está ajudando a mudar a história da região e do Estado. Falamos do Nárcio executor de projetos, do articulador político, do ambientalista, do homem, hoje de projeção internacional. Mas até agora não apresentamos o Nárcio ser humano, aquele que poucos conhecem. Nárcio Rodrigues, filho de Tião Rodrigues e Dona Sílvia, pai de Caio e Luana, e agora avô de Ana Maria. Nascido no chatão, em Frutal, amigo dos amigos, referência ética, respeitado no Brasil. Homem de Minas, cidadão do mundo. Nárcio significa a renovação da nossa política pelo seu lado melhor, mantendo as nossas melhores tradições. Nárcio significa a renovação da nossa política pelo seu lado melhor, com ar redalça. T 아무� Brandão da nossa política pelo seu lado melhor, tem uma Mittal posição da suaarse partic halls inteiri missão de tudo, então não se vai mudar ela melhor. O CIDO significa a renovação da nossa política, O que é isso?